Está aberta a sessão. A presidência convida o senhor deputado Anderson Moraes para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Boa tarde. Boa tarde, senhor presidente. A ata reflete com exatidão o ocorrido na primeira sessão ordinária que, iniciada às 16 horas e 16 minutos, foi encerrada às 18 horas e 12 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se ao expediente inicial. Não havendo oradores inscritos, a presidência suspende os trabalhos até às 15 horas, quando retornaremos com a ordem do dia. Está suspensa a sessão.